Uma boa mentira é quando você consegue enganar a pessoa e ela acha mesmo que aquilo é de verdade. Eu acho que uma boa mentira é quando tu fazes essa mentira sem a intenção de magoar realmente a pessoa. Fazes a mentira para brincar com a pessoa. Uma boa mentira é tipo previsão do tempo. Diz que vai estar sombra, que não vai estar sol, vai estar chuva. É mais ou menos isso. Quando uma mentira é má, nós devemos contar que mentimos e explicar porque é que nós mentimos. Não tem mal de dizer-se uma mentira quando, por exemplo, estás a esconder uma festa surpresa a alguém. A pessoa pergunta-te se vai haver alguma festa surpresa nos meus anos. Não tem mal de dizer-se não porque depois a pessoa vai ficar feliz. Nós podemos mentir às outras pessoas, mas também podemos mentir-nos a nós. Por exemplo, eu às vezes digo que vou acordar cedo no dia a seguir e acordo super tarde, muito depois da hora que era suposto. Uma vez um menino estava a se apertar mal e eu disse, enganei-lhe e disse, olha aí o teu pai. E ele assustou-se até essa altura. Uma mentira que eu já fiz foi uma vez para... estava no Zoom com um colega e nós entrámos pelo Google Meet com outro colega. Só que eu conseguia ver o outro colega que estava no Google Meet, mas ele não me conseguia ver. Então eu às vezes falava e ele achava muito estranho. Depois eu comecei a fingir que era um fantasma. Ele acreditou. Música Música Legenda Adriana Zanotto